O grupo Bandeirantes de Comunicação segue falando de eleições municipais e a partir de agora nós vamos falar sobre as eleições de Indaiatuba. Você é meu convidado, minha convidada a partir de agora a saber um pouco mais sobre as propostas dos pré-candidatos da cidade tão importante da região metropolitana de Campinas dentro do nosso Ban de Eleições. E abrindo a série de entrevistas, nossa primeira convidada aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, na cidade de Campinas, é a pré-candidata do Partido dos Trabalhadores, professora Bel. Professora, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, prazer em recebê-la aqui no nosso Ban de Eleições. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui na Bande. Candidata, a senhora pelo Partido dos Trabalhadores vai disputar uma eleição numa cidade onde nunca foi eleita uma prefeita mulher e onde nunca foi eleito um prefeito do PT. Nas últimas duas eleições o PT também não fez vereadores na cidade. A senhora está numa disputa porque percebe que há uma mudança nesse cenário com a eleição do presidente Lula? Ou, de certa forma, a senhora é uma candidata que narra nada contra uma corrente conservadora na cidade de Indaiatuba? Acredito que nós temos ambos os objetivos de ocupar cadeiras no legislativo, porque é muito importante, pra poder trazer as próprias pautas da classe trabalhadora pra cidade de Indaiatuba, e também representar o Partido dos Trabalhadores, que inclusive teve um papel muito importante no desenvolvimento da cidade, apesar de não ter eleito ainda um prefeito, prefeita, mas que fez muitos investimentos sociais. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que no governo da presidenta Dilma, Minha Casa Minha Vida nível 1, teve uma distribuição de moradia popular, também a construção do UPA, o próprio Brasil Sorridente. Então, vários programas do governo federal auxiliaram no PAC, inclusive, na infraestrutura da cidade. Então, nós temos um papel ativo localmente, a partir desta relação. E, com certeza, agora, com o presidente Lula, é uma oportunidade de trazermos mais investimento, principalmente nessa área social, pra levar uma maior igualdade entre os habitantes de Indaiatuba, a partir aí dos programas sociais. A senhora é educadora, professora na rede estadual, já desde 2010, professora da área de Sociologia. Quais são os seus principais projetos pra educação, e de que maneira a educação municipal de Indaiatuba também pode melhorar? Quais são hoje as principais dificuldades nessa área? Então, hoje, a cidade, ela precisa estender o seu horário em termos de escola de tempo integral, ampliar a rede de escola de tempo integral, tanto do ponto de vista do direito das crianças, né? Porque, estando ali na escola, a criança está sendo acolhida, né? Então, é um direito, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também pra auxiliar na carreira dessa mulher, né? Que tá lá, trabalhadora, que tem uma dupla jornada, e precisa desse tempo para o desenvolvimento da carreira. Então, as escolas de tempo integral, expandir essa rede na cidade, também, expandir as creches, inclusive em horários flexibilizados, porque hoje a gente sabe que o capitalismo, ele é flexível em termos de produção, produção por demanda, seja no comércio, seja na indústria, e as trabalhadoras têm horários diferenciados, inclusive aos finais de semana, e necessitam desse auxílio, a partir do Estado, a partir do município, das creches. Então, ampliar o número de creches e ampliar esses horários também, disponibilizando e liberando a mulher para o mercado de trabalho. Ressaltando que a creche também é um direito da criança e do adolescente, é da criança, desculpa, né? A creche, bebezinho, que vai estar ali sendo cuidada, né? E é importante também cuidar de quem cuida. Por outro lado, os professores também necessitam de um bom plano de carreira, o aumento de salário, com certeza, valorizar o professor, ter critérios claros no oferecimento de bônus, que lá na cidade a gente chama de GPAP, que é um bônus de produtividade, em que hoje nós não temos esses critérios muito visíveis para a sociedade saber como que cada escola recebe, teve escolas com bons índices que não receberam, então é interessante também ter esse plano de carreira com os direitos dos professores sendo respeitados. A Assembleia Legislativa aprovou nesse ano a possibilidade dos municípios terem escolas cívico-militares. Qual sua posição a respeito desse modelo de educação? E, uma vez eleita, a senhora trabalharia por escolas cívico-militares? Qual seria a sua ideia como prefeita eleita de Indaiatuba? É um projeto que eu sou totalmente contra, especialmente porque se trata do ensino médio. Com os jovens, nós temos que trabalhar de uma perspectiva do protagonismo juvenil e de uma aprendizagem que ela é, de certa forma, autônoma, porque o jovem está procurando construir o seu lugar no mundo, a sua identidade, quem ele vai ser dentro do conjunto da sociedade. Então, esses modelos muito rígidos, nesse caso militar, militarizados, não teria qualquer ganho em termos de aprendizado. Também é interessante valorizar os professores da rede estadual, nós que estamos aí no chão de escola, lá na sala de aula, temos a capacidade, inclusive, de fazer esse trabalho, que é educar esse jovem para o século XXI, esse jovem que está inserido dentro de uma sociedade extremamente tecnológica, em que é importante ele ter autonomia, ele ter protagonismo, e esses modelos extremamente disciplinadores, que fariam sentido, talvez, no século XIX. Hoje em dia, não faz mais, né? Eles... Um modelo que acabaria limitando muito esse papel do jovem, que, como eu disse, é o futuro, né? Nós precisamos valorizar... O jovem não é um problema, o jovem é a solução, porque ele vai ser os futuros líderes, os futuros trabalhadores, os futuros cidadãos que vão construir a cidade. Então, eu sou contra o modelo cívico-militar, tanto como educadora, quanto pensando do ponto de vista político, porque os professores, a rede, como está hoje, tem a capacidade de melhorar os índices de aprendizado e colocar os jovens na universidade, que é o objetivo, acredito, deles, de modo geral. Nós estamos conversando com a professora Bel, pré-candidata do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Indaiatuba. Candidata, hoje, quais são as principais dificuldades que a senhora vê na saúde pública para a cidade de Indaiatuba e quais são os seus principais projetos nessa área? A saúde pública em Indaiatuba tem um modelo em que uma fundação privada oferece o atendimento pelo SUS, que é o Hospital HOC. É interessante construir em Indaiatuba um hospital público, de qualidade, que tenha um atendimento humanizado para diferentes problemas relacionados à saúde, seja a atenção básica, até problemas de alta complexidade, como oncologia e assim por diante. Também é necessário construir um hospital direcionado à saúde da mulher, então, ao parto humanizado, principalmente, pensando que essa mulher tem que ter autonomia em relação ao seu corpo, escolha em relação ao seu corpo, e um bom tratamento nesse momento especial, que é o momento da maternidade. Então, esse é um aspecto muito importante, combater a violência obstétrica, que é uma reclamação já histórica das mulheres em Indaiatuba, do movimento de mulheres, e isso se constrói a partir de um espaço para o atendimento da mulher, o atendimento dos problemas específicos da saúde da mulher. Eu citei a questão do parto, existem outras questões, como endometriose, os problemas relacionados à mulher, que precisa de uma atenção humanizada, e que leve em conta a autonomia do corpo da mulher, as escolhas da própria mulher. Agora, com relação ao transporte público, hoje, quais são as principais dificuldades do morador de Indaiatuba, que depende do uso do ônibus, e quais são as suas propostas para melhorar essas condições? Então, eu resido na periferia da cidade, no Jardim Oliveira Camargo, eu fui para Indaiatuba quando eu tinha uns 5 anos de idade, e a linha de ônibus que vai do Oliveira Camargo ao centro da cidade e à Moreda do Sol, continua fazendo o mesmo trajeto, apesar da cidade ter expandido e o número de moradores também ter expandido. Então, hoje, é urgente um projeto de mobilidade urbana que leve em conta a velocidade dessas linhas para que as pessoas consigam chegar nos seus trabalhos, consigam chegar nos seus locais também de educação, de estudo a tempo, porque nós vivemos em uma sociedade da velocidade, então, é interessante que tenha corredores exclusivos de ônibus, o BRT, inclusive, há verba federal possível para se aplicar nesse tipo de modelo. Então, o modelo hoje de mobilidade urbana que Indaiatuba tem é insustentável e precisa urgentemente ter uma expansão nas linhas, ter uma racionalização dessas linhas, inclusive, com os corredores exclusivos para ônibus e a diminuição da tarifa, porque essa tarifa, ela pesa no orçamento do trabalhador, das famílias mais pobres, no caminho para o trabalho. E Indaiatuba, tendo o orçamento que possuem, inclusive, poderíamos propor tarifa zero. Nós conversamos com a professora Bel, pré-candidata do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Indaiatuba, dentro do nosso BAN de Eleições, conhecendo um pouco mais dos projetos dos candidatos e da candidata à Prefeitura de Indaiatuba. Candidata, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador, e fique à vontade para as considerações finais. Então, gostaria de destacar que o nosso projeto pré-indaiatuba é fortalecer a participação popular, então, trazer os diferentes bairros para dentro da administração pública, por meio do orçamento participativo, em que as comunidades irão propor, falar, ter voz em relação às suas demandas específicas. Então, a nossa proposta de governo é de uma escutativa e de uma ação efetiva em prol de toda a cidade, tendo os investimentos sociais, a população mais carente da classe trabalhadora, sempre em vista, sempre contando nos nossos projetos. Muito obrigado à professora Bel, abrindo essa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Indaiatuba. Continue com a gente. Daqui a pouco tem mais sobre as eleições municipais 2024, dentro do projeto Ban de Eleições. Boa noite.